A tua população tá toda aí rapaz. Vocês querem derrubar a casa do cara na marra? Você tá doido, é? Não era marra, eu tinha que acordar. Jesus, você vai derrubar a sua casa? E aí? Vai lá buscar teu celular. Não, pera aí. Eu vou filmar tua mãe, rapaz. Eu vou pedir um apoio aqui. Você pode pedir. E aí? Você filmou, né? Eu vou te filmar também. Eu vou te filmar também. Pode filmar também.